Olá pessoas, tudo com vocês? Tá frio aí também? Não tá? Aqui tá. Jesus amado, como tá frio? Eu sou o Guilherme Calderara e no vídeo de hoje De vocês me perturbarem tanto Falando Guilherme, não para com o Speedruns Desinscritos, esse quadro é muito bom Eu resolvi hoje Voltar, então se você gosta Não esquece Deixa aquele like, se inscreve no canal Quero agradecer de novo os 50 mil inscritos Que o canal chegou, a gente tá quase com 51 já Então obrigado por todo mundo que tá me ajudando Muito em breve vai ter uma coisa Interessantíssima, então fique atento Nas minhas redes sociais também Você tem curiosidade de como é que faz Para participar do próximo Speedruns Desinscritos, caso eu queira Fazer e vocês me ajudem também Fica no final do vídeo que eu vou falar Pra vocês, então sem enrolar Sem enrolar nenhuma Bora lá né Eu já separei aqui o vídeo do pessoal que Me mandou no último Speedruns Desinscritos E o nosso Primeiro amigo é o Anime Art Play Eu já tava inscrito no canal dele Então bora logo assistir esse vídeo dele né Ele tá desenhando a Zero Cara Zero Cara Hashimero Isekai Seikatsu Nossa que arte bonita Pera, olha que desenho bonita ele tá fazendo Que coisa Bonita Se vê Ele tem uma Cara, nossa que lindo Ele tem uma Um estilo de desenho Que eu amo Que é esse tipo de personagem Por mim eu só faço esse tipo de personagem Também Mas eu não faço tanto Porque o pessoal não pesquisa tanto Tá vendo A pintura tá uma pintura mais Delicada também Tá meio Como se fosse um aquarela Ele tem a variação de sombra dele Ele não puxa pra Pra as cores Saturadas Ele puxa pro cinza Ele puxa pra uma cor meio cinza Meio roxo Isso acaba deixando a pintura um pouco mais Delicada também Aqui a gente vê no desenho finalizado dele E Sem palavras Sem palavras O porquê esse canal ainda não tem Milhares de seguidores É Incrível né O porquê não tem Se você quer ajudar o cara Puta merda velho Qual a dificuldade de você ir lá no canal dele Que tá aqui na descrição Se inscrever Tá chegando a mil inscritos Então dá uma ajudada lá nele O nosso próximo amiguinho É o JL Drawing Vai desenhar o Kyojuro Kyojuro Rengoku Do Kimetsu no Yaiba né Bora lá ver o desenho dele Eu vou deixar a música dele Bem baixinha pra mim Só pra mim não ficar escutando Pra eu não ficar escutando Nada Ele tá fazendo um círculo Tá fazendo um desenho bem bonitinho Por mim esse círculo aí Vai Mas quem gosta de deixar os Detalhes do desenho Bonito Mano Olha que esboço bonito já Nossa Quando eu começo O personagem assim Com o rosto Extremamente grande Eu logo penso Nossa Meu lápis go É acabar Eu ficar com a brisa do cão Pra terminar o desenho Mas bora lá Vê o que ele vai fazer A pintura Eu gostei Mas não gostei tanto Daqui Eu não sei porquê Ficou meio granulado A minha pintura é assim Mas eu acho que poderia Deixar um pouco mais Passar um canela Se tu não quisesse tão forte Passar um canela Passar outra cor Parece que a folha Tem uma granulagem Meio diferente Fica uma textura Diferente No lápis Não parece ser Bristol A Bristol Ela Não deixa assim Gostei pra caramba Do fogo Que ele fez Ó Tá vendo Isso que aconteceu Eu não gosto Dessa faixa preta Eu não sei Se vocês gostam Desse estilo Mas eu não gosto Dessa faixa preta É Uma dica pra vocês Caso Ou vocês Vocês gostam De fazer isso Eu faço Mas eu não gosto muito Procura Ou tenta mesmo Completar o desenho Inteiro Porque Vai gastar lápis preto Vai ficar um desenho Meio Eu gosto da pintura Só isso que eu não gosto Da faixa preta Não sou muito fã Dessa faixa O nosso próximo É o Arte Ismael Speedruns Tanjiro Kamado Kimei Tsunoyaba Arte Ismael FT Mateus Drawing Então é uma collab É isso que eu tô vendo Ele já começou Com o desenho pronto E só fez alguns detalhes Com o Nanki Não sei o que foi isso Hum Aquarela Aquarela Vê O vídeo dele é bem curtinho Deixa eu acelerar aqui É o mesmo Meu filho do céu Que tinta foi essa Que você usou Parece que tá meio desfocada Seu celular Não sei se é o celular Ou a câmera Deu uma desfocada Deu uma desfocada Sei lá Não sei o que aconteceu Ah o desenho dele Foi bem simples Eu acho que destacaria Muito mais tudo Se você pintasse de preto Uma coisa que eu tô usando Muito agora Eu não sei se vocês Deixa eu falar pra vocês O desenho dele acabou Praticamente aqui Eu acho que ele nem colocou A foto final Ah colocou É uma coisa que eu tô usando muito Vocês lembram que eu comprei Essa tinta Essa tinta aqui ó Né E eu não gostei muito De usar ela com Pra fazer lineage Porque ela demora muito Pra secar Eu tô usando ela Pra preencher Eu já fiz isso Em dois desenhos meus Aquele Homem-Aranha Que saiu E Qual foi o outro Que eu usei Bastante preto O Itigo O Itigo Eu usei ela Como é que eu tô usando ela Eu tô usando ela Você pode usar com Ou com um pincel Se você tiver Eu tô usando ela Com a caneta brush Então eu pego a ponta Da caneta brush Mergulho nela E vou passando E como é que eu faço Pra mim não me sujar com ela Eu passo Se for a última coisa Do meu desenho Tipo Finalizei tudo Quero passar um fundo preto Pego ela Pinto tudo que eu tenho Pra pintar E por último Eu venho com ela E pra secar mais rápido Eu passo o secador Em cima Pra quem me acompanha Nas lives Viu que eu fiz isso Passo o secador Em cima E ela não interfere Nada na sua pintura Fica Fica muito bom E ela tem uma cobertura Até que legal Aceitável Pra quem não tem Ou tinta Tinta né Tinta um pouco mais Específica Ou Cupic Cupic Não sei como é que eu Eu só falo Mas eu gosto Tô passando bastante Ela Tá me ajudando A economizar lápis preto E o nosso último De hoje É o Diário Arte Eu pensei Quando eu vi esse link Eu pensei que fosse do Dário Um canal Um Instagram Que conheço também Mas é Diário Arte Ainda não conhecia esse canal Então me inscreveu no canal dele Colab Drawing Mimosa 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 Que diabo é mimosa Black Clover Ah o Arte Alguma coisa Tava ali Tá gravando Ele tá gravando com o fone Aqueles fones que dá Tá gravando com o fone Em breve Eu não sei se é o vídeo Ou é o celular que aconteceu Mas dá uma limpada assim Ou se foi na configuração Que tu fez Da edição Aumenta um pouco A nitidez E o contraste Que isso ajuda A deixar o preto mais preto E deixar um pouco mais nítido Eu gostei Do formato Da personagem Eu achei bem delicado O jeito que ele fala O jeito que ele fala Lembra meu primo Meu primo Chamava minha prima De mapa do Brasil Gostei muito Gostei muito Da personagem Da pintura dele também Ficou muito da hora Bem bonito E parece que ele vai fazer Só a pintura da pele Nesse vídeo Eu ia fazer um outro vídeo Pra ensinar Ensinar não Pra mostrar A pintura do fundo Eu só deixaria Sei lá E passe a lente Da câmera Ou Aumentasse um pouco A nitidez E a duração Do vídeo Que ficaria um pouco melhor E foi isso O vídeo de hoje Já ficou um pouco longo Pra mim Que o meu computador Não ajuda Apesar de eu comprar Um monte de coisa Pra ele Ele já tá Eu não entendo nada De computador Meu computador A placa mãe dele É antiga Beleza Beleza Então Se você quer participar Do próximo Espírito de Jogos Desinscritos Pode deixar o seu link Lembrando Mais uma vez Eu vou lembrar Vocês E por favor Não me deixa com raiva Porque eu vejo O pessoal comentando No início do vídeo Eu vejo a hora Que vocês comentam Então assiste o vídeo todo Agora no final Eu vou falar Como é que vocês Tem que fazer Pra participar Aí o pessoal pergunta Como é que eu faço Pra participar Vou uma merda Vocês Comenta Uma vez O seu link Aqui na descrição Tá bom Não precisa Comentar um monte De vezes Se não o seu comentário Todos os seus comentários Vão pra spam Comenta Uma vez O seu link Que já aparece pra mim E eu posso assistir Eu posso pegar o seu link Beleza Então Como é que eu participo Comenta o seu link Aqui E quem sabe Na próxima semana A gente faz Um outro Speed Jogos Desescritos Tá bom Normalmente a gente Assiste quatro vídeos Por Speed Jogos Então Se você quiser ajudar E você Por favor Ajuda o pessoal Que tá começando Aqui o canal Lá Todos os Pessoal Que participou Vai tá Com o link Na descrição Então Vai lá O pessoal Vim pelo canal Do Guilherme Dá aquela força Comenta alguma coisa Se inscreve Pelo amor de Deus E eu vejo vocês No próximo vídeo Tchau Agora eu tô fazendo Desenho Tchau 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 Tchau